Fala galera, tudo bem com vocês? Olá! Eitaço! Olha eu aqui de novo novamente, estou com um novo vídeo e hoje eu vou gravar para vocês a resenha de um perfume que eu já queria ter gravado há um tempo até. Eu acho que desde agosto do ano passado, agosto, setembro do ano passado, 2020, né? Eu gostei de ter gravado esse perfume, mas falei, ok, chegou a hora agora, vamos gravar agora, que é o Florata Love Flower, que foi o Florata de 2020, né? Comecinho de 2020 aí. E essa maravilha aqui. Mas antes disso, galera, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele like para dar uma hora para o nosso canal, assim que o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se e já clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba John Togneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanha-se nas loucuras de quebra, eu faço sorteio de perfumes. Porra! Vamos lá! Gente, eu falo para vocês. Eu já fiz um vídeo de coleção de Floratas. Acho que foi janeiro para fevereiro de 2018. Aí depois, eles lançaram... Eu acho que foi o... Foi o de lavanda. Amor de lavanda, coisa assim. Aí depois foi o Florata Lamor. Lamor, acho que é assim que fala. Que é um cítrio e tal. E aí depois lançaram o Florata Red. Aí eu confesso que eu fiquei um pouquinho... Meio que decepcionado com a linha Florata, né? Uns três anos aí. Ao longo de 2018 até quase 2020 aí. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com a linha Florata. Adquiria, adquiria, mas é aquela coisa. Daí, eu vi o povo, quando esse perfume foi lançado, o povo falando bem dele. Que ele realmente estava trazendo a linha Florata para a qualidade novamente. Sempre digo e falo para a galera. Quando se fala na linha Florata do Boticário, não vão pensando em perfumões. Com P maiúsculo. Perfumões. Não. A linha Florata é uma linha mais delicada do Boticário, né? Chamem isso como água de chuchu, ou chamem isso como perfumes intimistas. Embora tenha perfumes da linha Florata que fixa muito bem, que exala muito bem. Não deixam a desejar. Mas não são perfumes que tem aquela tendência a serem perfumes tão ultra mega fortes e carregados. No passado já foi? Já. Mas desde quando o Boticário mudou o frasco da linha Florata, começou a ser feito desse jeito, o Boticário direcionou essa linha para ser uma linha mais delicada, mais, entre aspas, básica. Tem sofisticação sim, mas um pouco mais básico. Florata são perfumes mais para o dia a dia. Então eles têm a tendência de combinar mais com o clima do Brasil. E esse perfume aqui, gente, ele veio trazendo várias coisas novas. Veio com coisas de orquídea, né? Para do butterfly, que eles falam aqui, ó. Tem o briefing aqui, ó. Que é Florata Love Flower. É inspirado na butterfly flower. Flor conhecida no Caribe por sua ousadia e romantismo. Suas pétalas em forma de borboleta carregavam mensagens secretas enviadas por mulheres que não tinham medo de arriscar no amor. Viva a ousadia do romance com Florata Love Flower. Gente, difícil de ler essa letrinha pequenininha aqui, ó. Ainda mais sem óculos, hein? Ui! Aí aqui dentro até vem... Deixa eu mostrar logo para vocês aqui. A butterfly flower, ousadia no romance, né? O butterfly flower é meio nessa orquídea, né? É um estilo de orquídea aí. Ele é classificado, como até diz aqui, como um floral amadeirado. Eu diria que ele é floral. Você vai pegando várias notas florais. Ele é um floral frutado. Você sente notas de magnólia, sabe? Ele vai tendo várias cores. É aquela coisa assim... Várias cores. Várias flores. Flores brancas. Flores mais rosadas, né? Tem as coisas de orquídea. Tem essa coisa de rosas. Ele tem aí essas coisinhas de magnólia, gardênia, frésia. Várias outras coisas de flores aí. Ele abre com uma base frutada, muita nota de pêssego. Aquela coisa que ele é aldeído, né? C14 pêssego. Que traz um cheiro bem gostoso. Traz algo mais lactônico para a fragrância. Também com uma coisa de cassis, né? Que eles sempre estão trazendo aí. Ele tem sim um fundo de patchouli, sândalo. Tem uma coisinha de cedro. Essas coisas, né? O boticário gosta de colocar muito cachemir. Esses almíscarys nos perfumes para ficar uma coisa almiscarada, confortável, gostosa. Aquele perfume que abraça. Então, ele tem várias coisas assim. Ele abre um perfume mais, eu diria, frutado, com um corpo floral. Conforme vai passando o tempo, essas notas frutadas vão diminuindo. E ele sempre vai ficando nessa vibe aí, eu diria, até amadeirada, floral, essas coisas assim. Mas, gente, se eu for resumir o cheiro desse perfume, ele tem cheiro dessa balinha de iogurte. Eu acho que não é muita coincidência deles terem uma coloração parecida. Gente, esse perfume, ele pode ter tudo. Pode ter almíscarys, pode ter isso, essas flores. Pode ter tudo. Mas, assim, na minha concepção, ele traz cheirinho de balinha de iogurte para mim. Esse cheirinho dessa balinha aqui, ó. Quando eu borrifei esse perfume na minha pele, aqui, ó. E eu cheirei e falei, gente, ele tem cheirinho de balinha de iogurte. Ele tem a coisa de ruibarbo, ele tem flores, é, flores, é, frutas cítricas na saída. Mas, não sei porquê. Não é idêntico a essa balinha, mas ele lembra que ele tem uma cremosidade. Ele traz um cheiro de alguma coisa rosa misturado com uma cremosidade. Ah, que delícia. Esse perfume, ele tem cheiro de romance. Eu sinto o cheiro, sabe aquelas meninas moças? Sabe aquelas meninas que estão apaixonadas? Aquelas meninas do ensino médio, que tá saindo da adolescência, entrando na juventude, começando a descobrir um mundo mais adulto? Esse perfume, ele me traz o cheiro disso. Entendeu? Dessas meninas aí que estão com 18 anos, 17, 18 anos. É um perfume que agrada muito esse público. Mas, também, eu falo que esse perfume, ele combina com todas as idades. A minha mãe aí, com quase 60 anos, esse perfume fica de boa. Minha tia que tem 60 e poucos anos, sente o cheiro desse perfume, gosta e usa. Então, não importa a sua idade, mas ele me traz a memória dessas meninas. Dessas meninas que estão vivendo aquele amor, que tá, sabe, arrancando o coração fora. Sabe aquelas meninas sonhadoras, assim. É bem nesse tipo, né? Mas você, toda mulher, independente se você já tá com 30 anos, 40, 50, 60 anos, sempre vai existir essa menina sonhadora, romântica dentro de você. Mesmo que você enterrou ela bem lá no fundinho, mas ela tá lá. Mesmo que você não gosta muito dela, às vezes, né? Você que é uma mulher mais bruta, um mulherão, às vezes gosta de pisar, salto alto, sair de um bando, tudo. Ela tá dentro de você. Eu falo que as mulheres, elas são ilimitadas. As mulheres, elas têm várias facetas. As mulheres são como diamantes. Os homens, não. Os homens, infelizmente, um homem só é aquilo e só tem aquilo e só tá naquilo desse jeito. Gente, mas é muito gostoso. Em minha pele, gente, ele não fica tão adocicado quanto eu achei que ele ia ficar. Ele fica aquele adocicado, por mais que ele tenha o cheirinho dessa balinha, ele não fica aquela coisa gourmão. Eu não sinto ele tão doce. Ele é aquele docinho na medida certa, bem gostoso, bem confortável. É um perfume assim, que fica entre primavera e verão. Eu não acho ele aquele perfume assim, que você vai passar num dia de trinta e poucos graus e sair andando no sol. Mas, sabe, você passou de manhã, foi trabalhar, independente se é janeiro, se é dezembro, maio, junho, julho, não importa a época do ano. Ele vai, ele combina com esse clima. Ele é mais primaveril. Aquele perfume primavera indo pra um verãozinho. Mas você consegue usar o ano inteiro, né? É um perfume muito, muito, muito gostoso. Como eu falei, é um perfume muito perfeito pra encontros, pra trabalhos, bem nessa vibe mesmo. E, galera, agora eu vou falar pra vocês do desempenho desse perfume na minha pele, tá? Esse perfume, ele fixa em torno de umas seis horas pra sete horas. Ele fica variando isso. Algo entre seis pra sete horas. Às vezes até cinco horas e meia. Depende do clima. Mas, em média, seis horas, vou dizer assim. Tá bom? E ele projeta, na exala legal, entre uma hora e meia a duas horas. Então, o cheiro dele, né? A projeção, a fixação dele vai muito nesse estilo, nesse desempenho assim. É aquele perfume muito agradável. Eu até ouso dizer que uma mulher que usa esse perfume, se um homem chegar perto de você, vai falar que você tá cheirosa. Que você tá com um cheiro muito bom. Porque esse perfume, gente, ele tem uma alta agradabilidade ao olfato masculino. Ele é até vicinantezinho. Sabe aquele perfume que ele parece inofensivo, mas ele é gostoso? Ele é bem desse jeito. Então, tá aqui, né? A minha resenha do Florata Love Flower. Essa maravilha aqui. Muito show. Na caixa dele não tem muita coisa pra mostrar, não. Porque é aquela mesma caixa básica, né? Do Florata. Que o perfume vem estocado aqui dentro. Acho que deveria ter um cartucho aqui, uma contra caixa, mas o boticário não gosta de pôr, né? Então, tá aqui. Conhecem o Florata Love Flower? Deixa aí nos comentários. Quem gostou desse vídeo, dê um like. Compartilha. Um forte abraço a todos. E vejo vocês no próximo vídeo, tá bom, galera? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.